Aqui no microfone da Criativa, Neto, presidente da CIAPA e hoje noite de lançamento da campanha natalina. Neto, fala um pouco para os ouvintes da Criativa sobre a campanha de Natal. Isso aí, hoje a gente está lançando a nossa campanha natalina, a campanha natal acelerada da CIAPA, então a gente apresentou hoje os nossos associados, lançando um carro e duas motos, apresentou para os nossos associados, graças a Deus com a presença maciça dos nossos associados. Então a gente, como todos os outros anos, a gente pretende ter o mesmo sucesso. Então, muito sucesso, a gente apresentou e teve grande aceitação. O nosso comércio é forte, é pulsante, atua aqui, atua com embejões, em mutuípe, milagres e a gente recebe o pessoal de todas essas cidades, zona rural. Então a gente espera que eles possam vir aproveitar o nosso comércio, as nossas ofertas e aproveitar a nossa campanha natalina desse ano. Neto, a campanha foi bastante parabenizada nesta noite, o seu trabalho, a inovação e muitas novidades. Fala um pouco dessas novidades, dessas campanhas de 2014. A gente pôde aí, esse ano a gente colocou a premiação aos comerciários, então aquele que o cupom sorteado vai ter também a premiação do vendedor, dos vendedores e também a gente está premiando os associados. Então, foram essas duas inovações, além da questão da campanha de recuperação de crédito, que também vai estar anexada a essa campanha natalina. São as duas inovações que a gente está colocando junto com a campanha natalina de todo ano da gente aí. Campanha Limpe Seu Nome, uma promoção da CIAPA. Como é que será feito, Neto? Limpe Seu Nome, é uma campanha bem sugestiva, então realmente é isso. É só uma oportunidade que o comércio de Amargosa dá para aquelas pessoas que estão com certa inadimplência com as nossas casas comerciais. São oportunidades aí realmente imperdíveis, realmente num período aí de 30 dias, as casas vão abrir oportunidades com reduções de juros, de multas, realmente para poder as pessoas virem e realmente limparem, realmente voltarem a comprar nessas casas comerciais. Então, é uma oportunidade imperdível para vir realmente, tirar realmente qualquer tipo de pendência e voltar a aproveitar as oportunidades que realmente só o comércio de Amargosa propicia na região. Valeu, Neto. Parabéns pelo seu trabalho aí e sucesso na sua campanha natalina. Agradeço a Criativa Online sempre estar do lado da gente e que assim seja, né? Essa parceria realmente sempre rendeu bons frutos à CIAPA e ao nosso comércio. Obrigado. Bem, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho da CIAPA na Criativa, Junta Criativa Online, né? A noite hoje foi de grande alegria, está sendo de grande alegria porque hoje apresentamos ao pessoal uma campanha inovadora, uma campanha que vem com grandes novidades para o comércio de Amargosa, não só para o público que vai frequentar a cidade nesse período, mas também como os lojistas, os vendedores. Enfim, nós da CIAPA estamos buscando trazer o reconhecimento para todos os cidadãos de Amargosa, para todas aquelas pessoas que hoje fazem parte do comércio de Amargosa e ao mesmo tempo proporcionar o crescimento da cidade, proporcionar o crescimento do nosso comércio, que eu acho que é a nossa missão, é o nosso objetivo principal. Então, a expectativa está sendo muito boa, acabamos de fazer o lançamento, o pessoal já está tendo um retorno, dando feedback para a gente muito positivo. Vai ser, com certeza, não tenho dúvida, vai ser a campanha de maior sucesso de todos os tempos aqui da CIAPA. Durante todos esses anos que nós fizemos, vai ser a melhor campanha que nós fizemos, que nós vamos fazer, com certeza. Comércio forte, cidade forte, Amargosa sai na frente das cidades vizinhas com essas campanhas que, dessa vez, um carro e duas motos, como é que você vê esses prêmios para os comerciantes e as pessoas que vão comprar no comércio de Amargosa? A nossa proposta é justamente essa, sair na frente. Não é à toa que o tema do nosso Natal é o Natal acelerado. O Natal chega mais cedo no comércio de Amargosa. O comércio de Amargosa vem crescendo, vem se desenvolvendo e nós da CIAPA temos que acompanhar esse processo e não só acompanhar, mas também dar estrutura, dar o suporte. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós vamos propor com a campanha de final de ano de 2014.